Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fênix da Informação. Uma boa notícia para quem tem atrasados do INSS é que este ano de 2020, a Justiça vai disponibilizar 12 lotes de RPVs e também o pagamento do precatório. RPV são requisições de pequenos valores e o valor da RPV deve chegar no máximo a 60 salários mínimos. Acima disso, são pagos através de precatórios, só que os precatórios são pagos apenas uma vez por ano. Um exemplo, o cidadão que teve o precatório autorizado entre julho de 2018 e julho de 2019 receberá agora em 2020. Provavelmente novembro ou dezembro, o governo está esperando apenas a liberação do Tesouro Nacional. Então, os aposentados do INSS podem entrar em lista para receber atrasados de 2020. Se o seu processo você colocou no próprio INSS, você deve pesquisar no aplicativo Meu INSS. Se você colocou o processo na Justiça, você deve pesquisar no portal do TRF da sua região. A Justiça Federal prevê que disponibilizará em 2020 um total de R$ 12,9 bilhões para quitar as RPVs de benefícios previdenciários e assistenciais. Se for no caso da RPV, como vocês viram, todos os meses o cidadão terá disponibilizado no banco. No caso do precatório, como falei, é apenas uma vez por ano e o valor é acima de 60 salários mínimos. Mas existem quatro situações que o cidadão pode antecipar o pagamento do seu precatório. Vejam, é possível fugir da fila do precatório e receber a quantia devida antes do previsto. Embora a Constituição Federal estipule o pagamento de precatórios para até dois anos e meio, isso nem sempre acontece. Alguns estados e municípios estão com filas enormes com mais de 15 anos de atraso na quitação das dívidas. Existem algumas regras que determinam o tempo em que um precatório será pago. O Estatuto do Idoso, em vigor desde 2004, garante que pessoas com mais de 60 anos tenham preferência em processos e decisões judiciais. E isso inclui também o pagamento de precatórios. Além disso, portadores de doença grave ou deficiência física também têm direito à prioridade. Então vejam as quatro situações onde o precatório pode ser antecipado. O primeiro é entrar na lista de pagamento prioritário, como falamos no caso de doenças ou acima de 60 anos de idade. Se o cidadão se inclui neste rol, ele pode pedir a antecipação do precatório. Ou seja, ele quer entrar nesta lista de pagamento prioritário. No segundo caso, é acordo direto com o ente devedor. O cidadão faz um acordo direto com o ente que o está devendo. Isto também é comum e é simples. Também conhecido como leilões de precatórios. Esses acordos consistem em negociação direta entre o Estado, que está devendo, e o beneficiário. O terceiro caso, e poucas pessoas sabem, é a renúncia de valor para receber o RPV. O cidadão pode renunciar o que passa do valor da RPV, de 60 salários mínimos, para que este precatório seja transformado em RPV e assim sair mais ligeiro. Se o seu precatório tiver um valor bem próximo ao limite de RPV, pode ser uma boa transformar este precatório em RPV. Vamos supor que o valor passe um pouco de 60 salários mínimos. O cidadão pode pedir que este precatório seja transformado em RPV para sair mais rápido. E no quarto e último caso, é a venda de precatórios. Graças à demora no pagamento de decisões judiciais pelo governo, a venda de precatórios tem se mostrado uma opção bastante vantajosa. Quem possui um precatório a receber, pode vender parte ou a totalidade dele para outras pessoas, independentemente da autorização do devedor. Não é preciso que o ente que está devendo dê uma autorização. Você pode vender o seu precatório. A venda de precatórios é autorizada pelo artigo 100 da Constituição Federal. No entanto, segundo o Código Civil, o Poder Judiciário exige que ele seja notificado da seção de crédito através de uma homologação judicial. Isso o advogado pode fazer. Então, vocês vejam que este ano de 2020, o governo federal disponibiliza 12 lotes de RPVs, requisições de pequenos valores, de até 60 salários mínimos. E apenas um pagamento do precatório. Precatório acima de 60 salários mínimos. E existem, como falamos, quatro situações que o cidadão pode antecipar o pagamento do precatório. Muitas pessoas não sabem. Então, se o cidadão tem um precatório para receber e ele se enquadra em uma dessas situações ou quer saber se se enquadra, isso é simples, conversa com um advogado especialista da área e diz a ele da intenção de entrar em uma dessas opções. Cidadão que está com mais de 60 anos de idade ou aquelas pessoas com doenças terminais, também se quer vender o precatório, se quer transformar o precatório em RPV. Então, conversa com um advogado, porque neste ano de 2020 vão haver muitos pagamentos. Começou em janeiro passado. São 12 lotes. Então, o cidadão entrou com o processo junto ao INSS por conta de um reajuste ou por conta de um cálculo lá. Ele deve procurar isso no aplicativo do meu INSS. Mas, se ele entrou na justiça, ele procura no TRF, Tribunal Regional Federal da sua região. Então, cada região do país tem o seu TRF que abrange esses estados. Isto é importante saber, porque muitas vezes o cidadão pode antecipar o precatório dele, que já vem aguardando há muito tempo. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe. Também, se não gostou, deixe seu comentário, que é muito importante para o nosso canal. Hoje é sábado, 7 de março de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.